E a gente... Aaaaaaah! Ela me emagrece! Oi, gente! Olá! Tudo bem? Eu sou a Elo. E eu sou a Vilma. Eu sou do canal Dilma da Silva. Falo sobre a minha vida nos Estados Unidos. E eu sou a Elo, do canal Universal dos Brawns. Enfim, a gente fala sobre... Somos eu e o John, meu esposo, que é a britânia. E a gente fala sobre a nossa vivência no dia a dia. E ele morando no Brasil comigo. E a Vilma fala sobre a vivência dela, morando nos Estados Unidos. E as minhas viagens. Não! Então, o que a gente vai falar mesmo? As perguntas que a gente gosta de responder. E as perguntas que a gente não gosta de responder. Porque já estamos cansados. Eu vim, quer dizer, eu tô voltando pros Estados Unidos. Aí eu passei aqui no aeroporto de Galeão. Aí resolvi visitar a minha amiga. E eu aproveitei pra levar ela pra turista. Aqui no Brasil, nessas poucas horas de escala. Foi muito bom! Muito bom! Awww! 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 Onde a janeiro. É verdade! Era só isso. A gente tava cozinhando aqui. A gente só parou um pouquinho pra falar um oi. Porque se a gente deixar pra muito mais tarde. Já sabe, né? Como fiz seus negócios nas redes sociais. Tchau, gente! Beijos. Tchau, tchau. Agora eu estou gravando, gente. Ok. Está assim. A gente tentando chegar a tempo para a Vilma conseguir pegar o voo dela. Uma traçada. Olha que fácil. Eu não. A Vilma falou, vamos passar nesse ponto, nessa escada. A gente foi, né? Mas a gente não conseguiu gravar vídeo, né? Vamos tentar, vamos tentar, gente. Estamos fazendo o máximo. E hoje foi muito corrido, então a gente resolveu gravar, mas assim... A gente tem 15 minutos, gente, para gravar o vídeo para a gente compartilhar alguma coisa com vocês. Então vai ser muito rápido. O áudio não está bom porque a gente está no aeroporto. Então vocês podem imaginar o voo 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 que está aqui. Isso. Então, o que a gente vai falar mesmo? As perguntas que a gente gosta de responder e as perguntas que a gente não gosta de responder é o que já estamos cansados. A pergunta que eu mais recebo, que eu gosto de responder, é sobre relacionamento à distância. E relacionamento em geral, né? Muito bom. Isso eu também gosto, gente. É, porque nós temos bem isso a gente tem comum, né? Relacionamento à distância e com racionalidade diferente. A moça que está gravando é a Luana do Chile, também está namorando com um brasileiro. E ela também gosta de responder perguntas sobre isso. Sim. E eu gosto de interagir com a minha seguidora, nos seguidores também tem seguidores. Eu tenho pouquíssimos. É muito pouco, mas eles interagem bem. Eu gosto também de responder sobre isso e compartilhar as minhas experiências. E também aprender bastante coisas com a experiência dos seguidores. Então vocês podem deixar aí perguntas, né? Puxar assunto comigo sobre esse assunto que é muito bom. Eu gosto bastante. É a mesma coisa então, a mesma pergunta. Tudo que é relacionado ao relacionamento à distância, eu amo responder. No meu direct do Instagram é o que eu mais respondo. Perguntas de... No caso, havia uma casada nos Estados Unidos. Então ela fez todo o processo para casar lá. É muito interessante isso. Mas no meu caso, eu casei aqui no Brasil. Então as pessoas perguntam como foi, como foi o relacionamento à distância, como está sendo o relacionamento presidencial. As pessoas também perguntam quais são os nossos problemas em relação à diferença cultural, no dia a dia. Porque apesar de Estados Unidos ser parecido com o Brasil, ainda tem algumas coisas que são diferentes. Então isso acaba que dificulta um pouquinho no dia a dia. As pessoas perguntam a questão de vício. Eu acho que também para você, né? Isso. Muita dúvida sobre documentação, processo. As pessoas têm muita dúvida. E eu gosto de ajudar bastante. Toda parte burocrática, a gente fala bastante no direct. Vamos fazer a categoria. Vamos no cadeira. Vamos cobrar a minha agência. Aproveita que a gente não cobra. Porque eu sou muito legal nos stories, tá? Nos direct. Então aproveita que a gente não cobra. E vocês tenham todas as informações do que a gente passou. É muito válido. E é muito difícil porque falta muita informação na internet. Falta muita informação nas instituições. Então a gente sofre muito para fazer esse processo. Eu não sei você, mas para casar aqui, para fazer um vídeo. Foi bem complicadinho. Então assim, é válido contar com a nossa ajuda. Mas para isso vocês precisam seguir o nosso perfil no Instagram. O universo dos Braus. E de uma das cifras. Tá bom? E eu não sei esse processo daqui no Brasil. Como que é? Eu acho que seria muito legal fazer um vídeo. Porque a maioria são pessoas que foram para os Estados Unidos e casaram lá. E agora casar assim, casaram assim. Eu não sei se seria muito legal nesse vídeo. É uma boa. É uma boa. É uma boa. Só que eu acho que no meu perfil existe mais pessoas perguntando de casamentos lá. Para fazer o visto K1. Mas existem pessoas como eu. Então eu também estou te cobrando um vídeo sobre como foi o seu processo. Tá bom. Vou fazer umas caprichadas. Desde o visto K1, que o meu pé é visto de noiva. Eu vou fazer assim, gente. Me cobra aí. É. Como ela passou lá, ela faz visto de noiva, né? Que é K1. Para poder ir como noiva e casar lá. Ter permissão para casar. Eu, como eu fui, das duas vezes que fui visitar o John, eu fui como turista. Eu não podia casar. Se casar, isso pode dar problema. Tem pessoas que fazem isso. Mas eu não recomendo, gente. Faz o processo certinho para dar tudo certo. E não ter problema já. Um relacionamento já começando cheio de problemas burocráticos em outro país. Porque essa relação à distância, quando você faz essa mudança para outro país, já tem vários problemas de adaptação, né? Viu? Você que passou por isso, você sabe. Eu não. Na verdade, o John que vem, então a adaptação é da parte dele. Você convide com isso, você sabe. É. É muito difícil. Então evita problemas, trazer problemas para a vida de casado. Faz tudo dentro do que o país pede, dentro da parte burocrática da lei, para não ter problema. A pergunta que eu mais recebo, e que eu estou cansada de responder, mas sempre está chegando novas pessoas no canal e sentem curiosidade, é sobre o meu relacionamento com o meu ex. Eu acho que não estamos mais juntos. Eu sinto muito aqueles que me seguiram durante muito tempo naquele outro canal. Eu tive muitos seguidores lá, continuo tendo, mas infelizmente nós não estamos mais juntos. E eu sou do tipo de pessoa que não gosto de ficar comentando sobre isso. Sei que muitas pessoas querem saber, tal, tal, tal. Tem pessoas que ficam bravas, mas, gente, vocês tem que entender que eu não quero falar. Se um dia eu quiser me abrir e conversar, com certeza eu vou falar. Mas, por enquanto, gente, acabou. É só isso. Tá, no meu caso eu vou falar também sobre uma pergunta que, para mim, me incomoda bastante. O tempo todo as pessoas perguntam por que a gente mora no Brasil, como se morar no Brasil fosse um demérito, fosse uma coisa ruim. Por que que o John americano mudou para o Brasil? Eu até entendo a ideia de tipo, olha, você pode morar nos Estados Unidos, eu acho isso legal, essa possibilidade para mim é muito boa. Só que, para mim, que amo a minha família, amo o meu país, apesar da corrupção, apesar de coisas ruins que a gente tem aqui, eu não tenho nenhum problema em relação a morar aqui e o John também não, ele gosta muito do país. Então, para mim, me parece uma pergunta um pouco complicada para responder. Porque, da mesma forma que eu poderia estar morando lá, ele poderia estar morando aqui e estamos bem em relação a isso. Então, eu entendo a pergunta, mas é um pouco incômodo ter que explicar todas as vezes por que eu estou morando no meu país e o meu esposo veio morar aqui e eu não fui para lá. É isso dessa pergunta. E outro assunto também que eu recebo muitas perguntas e muitos julgamentos sobre isso é sobre eu morar nos Estados Unidos e minhas filhas ainda estão no Brasil. Somente quem está passando por isso sabe. Eu acho que, assim, tem muitos exemplos aqui, aqui dentro do Brasil mesmo, pessoas que moram em um estado e vão para outro estado mais evoluído para melhorar a situação financeira ou de qualquer outra forma. Muitas pessoas são mais compreensíveis. E, principalmente, quando é homem também. Quando é homem que vai se mudar... Tem todo apoio, né? Foi de todo mundo. Nossa, que óbvio batalhador. Mas, quando é uma mulher, as pessoas têm esse preconceito e somente quem está passando por isso sabe. Tanto eu, tanto a minha filha, tanto quem está envolvida sabe. Então, eu espero que as pessoas respeitem mais a minha decisão. e parem com esse negócio de estar falando que, ah, é porque é sonho americano. Ela vai falar um pouco sobre isso, sobre esse lado. Mas, tipo, gente, pare com esse negócio de falar que sonho americano, né? Chega. Eu acho que o que a Bima fala é muito importante porque a gente vai muito para a questão da empatia. As pessoas, elas veem o que elas querem ver e elas não conseguem entender o esforço que cada um está fazendo para poder assumir aquelas responsabilidades. Ela é mãe, ela sabe exatamente a responsabilidade dela enquanto mãe e, com certeza, ela está fazendo o máximo possível. Só que quem está de fora não tem essa percepção. E essa questão de sonho americano, gente, assim, desculpa trazer essa realidade, mas, assim, não existe. O John mesmo fala, outro casal de amigo que é americano fala, isso não existe, gente. Isso foi criado dentro de uma cultura americana que foi trazida para a gente. E a gente comprou e a gente comprou, sabe? A única coisa que a gente pode falar, olha, tem uma certa melhoria em alguns aspectos, sim. O dólar é mais caro, sim. Mas o estilo de vida que você pode ter com o mesmo valor aqui e lá, a gente não leva isso em consideração. O tanto que a pessoa tem que economizar, o tanto que a pessoa tem que se privar de fazer as coisas para conseguir, de fato, ter uma vida decente. Isso ninguém fala, sabe? Quando a gente mostra, quando as pessoas... Eu acho muito, eu acredito muito que alguns canais são bastante responsáveis quando eles compartilham só o lado bom dos Estados Unidos. Porque, claro que os Estados Unidos tem coisa boa, óbvio, gente, óbvio. Só que os Estados Unidos tem muita coisa também ruim, como qualquer país. E a maioria das pessoas dos hipers que compartilham essas questões dos Estados Unidos, eles focam justamente na questão boa e esquecem de mostrar a parte ruim. O que eles sofrem, eles sofrem. A questão de preconceito, até a questão da parte financeira, todas as privações que um brasileiro, por exemplo, precisa de viver lá para conseguir juntar um dinheiro, para voltar para cá com uma vida financeira um pouco mais estável. Essas coisas não se fala, só se fala ou se mostra. Então, tipo, é muito complicado. E eu acho, de certa forma, até um pouco responsável. Então, gente, eu acho que é isso, né? A pessoa é isso. Vamos desejar boa viagem de volta para Vilma. Obrigada, gente. E esperamos que nós consigamos colocar mais vídeos nos canais, porque a gente tem muita coisa para compartilhar. É, estava parado um pouquinho, mas eu pretendo contar, mas... A gente também. A gente só fala. Mas espero que dessa vez seja verdade, tá bom? Sim, sim. Foi um prazer te conhecer. Foi verdade. Foi muito bom. E a gente se conheceu através dos nossos canais. Então, tipo, uma compartilhou comentário no vídeo da outra e a gente... Ela me conhece! Foi muito engraçado. Foi mais ou menos isso. E até hoje a gente tenta manter um contato mais próximo. É a primeira vez que a gente se vê pessoalmente. É a primeira vez. É. Muito feliz. E agora eu tenho que ir porque meu voo já estou atrasada, gente. Imagina se a gente faz ela perder o voo. Meu Deus, eu vim aqui fazer um pouco de vídeo até te tomando. Então, gente. Não vai dar pra responder mais. Infelizmente, a gente até gostaria de que tivesse mais perguntas, mas não dá. Espero que tenha gostado. Comente, compartilhe, curte aí. Isso, 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 isso. E não olhe pra nossa cara porque realmente foi de última hora. Não deu pra gente se preparar, não deu pra gente arrumar nada, sabe? É. A gente é muito humilde, né? Tá dentro da máxima humildade possível. É. Então tá bom, beleza? Até o próximo. Um beijo e até mais. Tchau.